O hino do metal que era cantado em BH, foi cantado no metal BH1 em 1984. Essa música não tinha ninguém que não cantava junto. E esse viaduto é testemunha disso. Quero convidar, dos brothers que aqui estão, todo mundo que lembrar a letra dessa música do sagrado inferno. Uma das maiores escolas de metal de Belo Horizonte. Vida macabra. Eu estou perdido, não sei o que fazer. Será que o lado de Deus eu não sei como viver. É mágoa de lindos, não vai me libertar. E não é de pé que eu vou me caminhar. O mal de pesado só é minha pau. É o que eu sou com o que eu sou do seu e tal. É medo, não sei o que eu sou do seu e tal. E o rei do testador te dá pra entender. Mas que tá bom, que tá bom, que tá bom. Eu não sei como parar. O matou só só mudar. E o garrafo que eu vou mirar. Eu vou mirar. O garrafo que 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 eu vou mirar. . 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 Tô perdido, não sei o que fazer Sem a vida do peito, não sei como viver Para o meu socorro, vai me libertar E não é de resto, eu vou me aliviar O ato central, no céu, em minha mão Eu tenho o seu poder, eu sou o seu irmão Eu lembro da filha, eu tenho o seu irmão Eu tenho o seu irmão, eu tenho o seu irmão Que tos, que tos Eu calar, que eu vou me aliviar Eu vou me aliviar Eu calar, que eu vou me aliviar Eu tenho o seu irmão 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 Que pra nós vai ser sempre eterno Do sagrado inferno Vieram bandas e mais bandas É uma pena que a história costuma esquecer Quem faz a diferença do caralho Até a próxima Wedge! 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 Obrigado, Charles Que a fundação Para a preservação do metal Seja gloriosa Como são Esses homens do caralho Wedge, Robert Esses homens do caralho É, galera, o Thiago! 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 Jac O Flamão! Obrigado.